Manda aí, a próxima aqui é do, peraí, é o Gustavo Firmex. Boa tarde a todos, boa tarde Renato. Renato, eu gostaria de perguntar a você se você tem ciência do caso da Brice Company aqui no estado da Paraíba, que é uma empresa que está dando muita dor de cabeça aos seus investidores, onde eles declaram um aporte financeiro absurdo, perto aí de um bilhão de reais, e existem investidores que estão relatando aí, inclusive procurando o Ministério Público, relatando que há três meses, quatro meses, não recebem nenhum centavo dos seus investimentos. Eu ia pedir que você comentasse um pouco do caso da Brice Company, por gentileza. A Brice Company foi uma pirâmide clássica que foi inclusive denunciada publicamente dezenas de vezes por centenas de pessoas sérias. Todo mundo sabia desde o início que tinha todos os sinais clássicos de pirâmide de Ponzi. Inclusive eu fiquei muito triste que eu, inclusive o Popó, o cara é um herói na Bahia, né, o lutador e tal, um dos maiores... Caiu nessa. Caiu nessa, ele falou, perdi 1.400.000 na mão desse vagabundo, né, que ele prometeu lá. Se alguém tiver contato com o Popó, pode me chamar o dia que você quiser, que eu sento com o Popó, a gente faz as papers dele lá e tal, eu dou orientação a ele, mostra como é que compra Bitcoin de verdade. Popó no Bitcoin, vamos chamar ele aqui. Não, ele não comprou, ele comprou o Bitcoin, mas não vai para as companhias, né, Era só ter feito uma carteira antes. Pois é, Bitcoin em corretora não é Bitcoin, é crédito de Bitcoin. Real, em banco não é real, você tem créditos de reais, que podem ser solventes, podem ser bons e podem ser podres, não é isso? Manda mais? Próximo aqui, o próximo áudio, depois do Gustavo Gabriel. Um minuto de áudio também. Nossa senhora. A gente para no meio. Boa tarde, pessoal. Grande prazer ver tanta gente foda reunida. Queria mandar uma questão aí pro Renato em relação a iniciantes, vamos dizer assim, no mundo do Bitcoin e etc. Passei os últimos anos da minha vida muito focado em estudar pro vestibular, pra passar na faculdade, e só recentemente que eu consegui obter o resultado e... Mas sempre tive muita vontade de aprender e entender sobre o Bitcoin, criptomoedas e... O máximo de contato que eu tinha a esse mundo é o Crypto Tigers do Saco Cheio TV, mas nunca me aprofundei sobre. Então eu queria saber qual é a dica que ele dá e qual é o melhor jeito pra... O cara contou a história da vida dele antes da pergunta. Beleza. O melhor jeito é você estudar e quando você começar... Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso? Você pode estudar 100 anos de teoria de natação, você nunca vai aprender a nadar sem entrar na água. Agora você também não precisa entrar na onda de 20 metros de Nazaré, não é isso? O ideal é que você entre na piscininha primeiro, não é isso? Não tem o negócio de umas ondas de 30 metros lá de Nazaré, lá em Portugal? Sim. Aí você não precisa, primeiro, a primeira nadação sua na vida ser ali, não é isso ou não? Não é isso. O ideal é que você comece no raso. Tem uma... Inclusive eu vou fazer jabá se vocês permitirem na empresa aqui. Eu nunca me dei um real. Inclusive esses caras palmeiras, dei um deles e botou nem um centavo no livro. Teve vários caras que anunciaram, pagaram. Esse não anunciou porra nenhuma. Se você quiser colocar 5, 10 reais, tem uma empresa que você bota a Pix e tira a Bitcoin em menos de 30 segundos. Chama bipa.app. Você baixa em qualquer store da Apple, de não sei o que e tal. Bipa.app. Bipa.app. Em 30 segundos você bota... Você demora uns 12 horas pra fazer o KSI. Quiser patrocinar nós aqui? Você já fez um jabá, não é isso? Mas tem que fazer o... Fazer um... O Kaiweissi, né? Kaiweissi, tem... Mas é que tá. Não dá. Foi o que eu falei. Se o dinheiro for isso... Mas se você tem Binance, você já fez também. Se o dinheiro for isso, você fez com os amigos de Lula. Agora o... Como é que chama? Se... Que é pior ainda. Não, como vai? Com os amigos de Lula do PCC, que é pior do que o PT, não é isso ou não? Da ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou duas vezes mais... Por ter comprado Bitcoin na Binance. O quê? Por ter comprado Bitcoin na Binance. Você não lembra que na Binance teve um negócio de fazer a selfie, o vídeo selfie? Ah, eu não fiz porra nenhuma. A Binance me mandou até... Todos os proprietários são íntimos. A família deles é de altas posições de... Rapaz, eu fiz na Binance lá. Do PCC, do Partido Comunista Chinês. Então a gente troca. A gente vai pro BIPA.app. BIPA.app. A taxa é alta na BIPA. O saque é baixo. Lá só vale a pena 5, 10, 50, pra você aprender a brincar, não é isso? Sim. O saque na... Como assim? Se eu botar dinheiro alto lá no... Se você sacar Bitcoin na Binance é 300 reais. Lá você saca por 1 real, 2 reais, entendeu? Então vamos mudar pra BIPA. Mas é isso. O custo de transação, o custo de você ficar comprando e vendendo é muito mais baixo na Binance. Então a BIPA não é pra você ficar brincando de comprar e vender. Nem tem buco. Eu só quero comprar. Não quero vender. É pra você comprar e sacar. Comprar e sacar. E geralmente valores menores. Existem outras corretoras... Comprar e sacar que você fala, eu faço, sei lá, eu mando o dinheiro, um Pix, como é que é? Pix. Manda um Pix, você pode mandar pra sua carteira na Lightning de graça ou você pode pagar... Você saca de graça, sem pressa, aí vai cair depois de 24 a 48 horas a grana. Se você tiver pressa, você vai pagar 1... Se você quiser, na hora, é tipo 2 reais em alguma coisa. O Bitcoin você paga quanto você quiser. Quanto mais você pagar, maior a prioridade que você vai ter na fila de transação. Mas e esse KYC da BIPA? Se o seu dinheiro tá no Pix, ele já tá sob controle do governo, não é isso? Eles vão saber que você comprou. Mas eles não vão saber, eles não vão ter como tirar de você na hora que você sacar de lá. E é melhor eu manter naquelas carteiras que parece um pendrive ou no celularzinho aqui, tá bom? O ideal, o mais seguro de tudo, a única coisa que não pode ser hackeado é aquilo que nunca esteve na internet. Você consegue fazer carteiras fora da internet em qualquer pendrive, em qualquer cartão de memória ou em equipamentos que você tá chamando do nosso que parece pendrive, que são hardware wallets. Só que no Brasil isso custa um absurdo, é 50, 100 dólares uma rádio wallets que é air-gapped, que não conecta a internet. Mas você pode, de graça, inclusive amanhã tem um evento da Refúgio que a gente tá sentando com a galera pra discutir como é que faz isso. Você vai comprando um pendrive de 5 reais, 10 reais. Você fora da internet, você inclusive tem tutorial no Bitcoineiros, bote lá, tutorial do Tails com Electrum. Você vai aprender a gerar o papel que nunca esteve na internet. O que nunca esteve na internet não tem como ser hackeado. Não é isso? Então eu consigo ter um pendrive offline com meus bitcoins. Isso. Um pendrive com sistema operacional diferente que não permite nem que o computador lê o que tem ali. Isso. E aí você vai entrar ali, vai assinar a sua transação, vai gerar tudo ali naquele pendrive. Custa 5 reais. Cartão de memória, qualquer tipo de mídia você pode fazer isso. E eu tenho endereço e eu vou mandando meus bitcoins sempre comprando e mandando pra lá. Quando o Obama entendeu o Bitcoin, o Obama falou isso é mais seguro e mais sigiloso do que uma conta numerada da Suíça e você não precisa ir na Suíça pra fazer. O Obama entendeu o Bitcoin em 30 minutos quando ele teve um papo com o cara lá. Sim. O Obama falou essa frase publicamente. O Obama, ele falou que o Bitcoin é a conta numerada da Suíça que você não precisa ir na Suíça que vai fazer que não existe na Suíça há mais de 80 anos, não é isso? Você consegue fazer contas numeradas em sua casa. Você acha que os políticos não vão querer isso? Você acha que eles vão querer destruir isso? Eles vão querer impedir que você tenha isso, não é isso ou não? Mas eu preciso do Windows ali pra meter esse pendrive e... Você precisa do? E mexer do Windows ou um sistema operacional? Não, pode ser um sistema operacional que você quiser ali em qualquer um. Ah, sim, sim. O ideal é que o sistema operacional do pendrive seja um específico que não permita a leitura. Como esse tutorial que eu falei. Sim. Mas aí, como é que eu faço pra acessar esse Bitcoin? Como é que eu faço pra enviar mais? Eu não preciso da internet nunca? Você vai ter o seu endereço. Sim. Tem duas chaves no Bitcoin. Tem uma chave pública e tem uma chave privada, beleza? O seu endereço é uma compressão da chave pública. É pra onde manda seu dinheiro. Por exemplo, seu e-mail. Se você me der seu e-mail eu posso mandar e-mail pra você. Agora, tem uma senha do e-mail que você precisa pra mandar e-mail dele, não é isso? Sim. Desse endereço. Sim. Você vai guardar sempre offline a private que é a senha pra acessar o dinheiro. De preferência memorizar e não tem lugar nenhum. Na hora que você usar a primeira vez publicamente o seu... O Bitcoin é um sistema público. Todas as senhas todos os endereços e os saldos estão lá. O endereço que você criou onde tá o dinheiro. Se tiver um centavo já foi usado na história vai estar registrado eternamente em todos os nós. Mas eu não entendi se eu poder movimentar esse dinheiro sem internet. Sim. Você pode mandar uma mensagem em qualquer meio de comunicação pra qualquer um no mundo que tem acesso à internet e ele vai poder fazer essa transação pra você. A partir do momento que você já criou a carteira e você... Essas 12 palavras no momento que elas foram geradas você não tava na internet é isso que interessa. Memorizou as palavras só você tem acesso a isso. Aí você pode entrar na internet pra movimentar. Ninguém vai te hackear. O que importa pro cara te hackear é essas palavras. Vamos dizer que você vai... Vamos dizer que eu tenho... Você tem uma carteira com dois Bitcoins e você quer me dar um Bitcoin. Só que você tá em um lugar totalitário sua internet tá sendo controlada você não tem acesso à internet mas você tem um outro meio de comunicação comigo que pode ser carta, cartão telefone, SMS você pode inclusive me mandar um rádio. Existe rádio amador você fala em qualquer lugar do mundo existe um das curtas existe tudo isso. Inclusive quem quiser pesquisar teve Otto é como é o nome? Márcio Gandra Narsélio os caras gênios os caras já voltaram a Lua como satélite pra tipo assim mandar uma mensagem tipo milhares de quilômetros de diferença beleza de rádio. Isso existe há 100 anos rádio já existe há 100 anos não é isso? Sim, voltando. Você pode pegar nesse pendrive offline e com a sua chave privada fazer uma transação fazer uma linha que é uma ordem pro sistema pegue um Bitcoin e bote nesse endereço pegue um Bitcoin e bote nesse lembra que tinha dois no início do exemplo? um pra mim e um pro seu endereço de troco não é isso? Ou de volta pro mesmo endereço ou pro outro endereço não é isso? Então eu tenho que programar essa ordem você vai no caso do que eu tô lhe dizendo que no Bitcoinheiros tem um tutorial completo da Tails com Electrum é você preencher valor pra onde pra onde e no final aparece uma linhazinha você vai pegar aquela linha e mandar pra mim quando eu jogar isso na internet eu vou receber meu Bitcoin e você vai receber seu troco entendi você não precisa ter acesso à internet você só precisa ter acesso a qualquer meio de comunicação com a pessoa que tem acesso à internet entendi tá saquei alguma ponta tem que ter internet mas eu entendi se não existir internet mais no mundo acabou o nosso mundo atual mas aí você gerou aquela ordem mas você gerou aquela ordem e em algum momento que tivesse e eu não posso fazer mais nada além daquilo isso é um cheque cruzado eu não tenho como roubar você eu não tenho como mandar esse Bitcoin pra outro lugar só posso fazer o que está autorizado ali sim é um código de comando é um código de comando que não contém as derivações incorrompível saquei e aí e aí e aí